Eu mesmo plantei ali essa semana 3 litros e meio de feijão, não nasceu, não nasceu. O problema é que a chuva não veio, né? A gente espera a chuva. Vim e agora que vem dar essa librinada. Aí a gente não plantando porque a terra tá seca. E da penesse do feijão? Da penesse do feijão aí já era. O feijão não dava pra sobreviver, né? A última colheita aconteceu entre outubro e dezembro do ano passado. Depois disso, 90% da safra foi perdida com a estiagem. Feijão eu acredito que vinha de fora porque o município não teve feijão. E quando alguma coisa precisa vir de fora, é claro que a gente vai pagar o custo de produção e transporte e vai doer no bolso do pessoal. Aqui em Conquista, comer feijão está pesando no bolso do consumidor. No último ano, o produto subiu cinco vezes mais do que o índice da inflação, que foi de 4,9% durante o período. No supermercado, chega a custar quase 6 reais. Esse preço é superior até mesmo do que o que se vê em Salvador, nas grandes redes, onde o quilo do feijão varia entre 4 e 5 reais. No mercado municipal, o valor do quilo do grão quase dobrou. Antes a gente comprava o feijão de 120 reais, aí a gente vendia a 3 reais. Agora hoje a gente está comprando em torno de 230 reais e repassando para o cliente a 5 reais o quilo. O maior prejuízo sobra para o consumidor. O feijão está muito caro e eu diminuí, eu comprei 5 quilos por semana, vou passar 15 dias, eu só estou comprando 3 quilos agora. Alto demais, principalmente para quem é salariado, qual a mim. O senhor vai deixar de comer feijão por causa disso? Não deixo nunca, de jeito nenhum, eu não deixo. Meu feijão é bem caro, o que eu quiser dizer assim, eu vou comer hoje, só se eu não achar para comprar.